Música Boa noite para vocês, você está aqui agora no canal Adão do Maranhão e eu queria aproveitar esses homens de Deus aqui, o maestro Paulinho, o cantor Giovanni Nogueira nosso diálogo, que é aqui do grupo de louvor da primeira igreja evangélica de Deus que vai fazer um louvor maravilhoso aqui para você, para o teu coração acabamos saindo um culto maravilhoso, culto em casa, culto com a família agora estamos aqui no meu canal, aqui no meu Facebook, Adão do Maranhão e eu queria que você recebesse esse louvor que vai falar muito no coração de vocês agora é com eles aí, tá bom? Deus abençoe a todos é isso aí, para quem não sabe, sou o cantor Giovanni Nogueira é cantor evangélico há mais de 30 anos e viajando para esse Brasil a fora, existem muitos louvores que marcaram a minha vida a minha história musical, mas esse louvor marcou a minha vida Soldado Ferreira, Soldado Ferreira, Últimos Ferreira A muitos feridos choram de angústia e de dor Calam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe um soldado ferido morrer Verdade Verdade O pão partiremos O pão partiremos sim Descanso e beijará E toda a luz Se assairá Não pode deixar Os soldados Os soldados feridos Morrer Aonde está ferida no teu coração nessa noite? Existe um Jesus maravilhoso Ele quer curar a tua sua vida Ele quer fazer de você ser mais do que vencedor Talvez você ouviu coisas que te magoou Que deixou você triste, abatido Mas existe um Jesus que lhe veio para curar Para enxugar de teus olhos toda a lágrima Para curar as tuas feridas Oh Aleluia Seguindo sua ordem Lutaram na frente E pararam de Com forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Saca e tentou Suas vidas matar Não deixou soltar O ferido morrer Vem dar um bálsamo E a ferida assarará Protegem o bom seu Ponto De amor O bom partiremos Sim Descanso E estará E toda angústia sairá Não podes deixar Os soldados feridos Morrer Morrer Não podes Morrer Não podes olhar Sem socorrer O amor é mais forte E mais viver Não podes deixar Os soldados feridos Morrer 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 Aleluia Aleluia É isso aí, meu irmão Esse louvor Entramos aqui Especial pra você Pra sua vida Receba esse louvor aí Deus abençoe Maestro Pastor Paulinho Cantor Giovanni Meu amigo Diacro Deus abençoe Essa vida poderosamente Você fica com esse louvor No teu coração Amém? Que Deus possa abençoar A vida de vocês aí Em nome de Jesus Juntos Com Cristo Somos mais fortes Amém Rapaz Já ganhando Em cima de vocês É isso aí É isso aí É isso aí